Sasha será eliminado em uma roça com o Zé Love. Calma que essa fala não é minha, é de Babi. A gente sabe que o povo tá meio cabisbaixo com a volta do Yuri e do Sasha, né? E aí a Babi falou com o Zé Love, né? Já parou pra pensar que talvez ele não tenha saído pela roça que ele foi? Se ele for com você, ele pode ser eliminado. Aí o Zé falou assim, não, não acredito. Você acha mesmo que o Zé Love não sabe que ele é um dos favoritos? Apesar de que como a Camila não voltou, mesmo não sendo do grupo dele, mesmo ele já tendo falado antes que talvez ela não voltasse, porque o grupo todo tava indo de arrasta. Mas foi assim, foi um baque pro grupão, tá? Inclusive o Zé falou em desistir. E a gente sabe que o Sasha não sai pro Zé e o Zé não sai pro Sasha. Qualquer roça que tiver Zé Love, Sasha e um terceiro, o terceiro sai. E outra coisa, vamos falar a verdade, gente? Os dois fazem a mesma coisa. Jogam, vão pra cima. Não tem vítima nessa história. A única diferença que tem entre Sasha e Zé Love é que o Zé Love não tem inteligência emocional. Vai pra cima, é estourado, fala o que não deve. E o Sasha usa inteligência emocional. Mas os dois, principalmente o Sasha agora, porque o Sasha já deixou isso explícito, tem a consciência de que a fazenda é sobre os dois. O Sasha falou isso. Inclusive ele disse que uma roça que foi ele, o Zé Love, ele não quer que vá alguém do grupo dele. Porque senão vai sair.